Só fez no coqueiro, só fez em Lago da Vá, que é a gente aqui. Não estão se lembrando da gente não, então veja bem, qual a ideia? É que a gente coloque em cada bairro, em cada comunidade, uma obra. Embora que não seja uma obra grande, mas imagine você, qual seria a melhor obra dessa comunidade? Seria o calçamento. Vai ajudar todo mundo. Porque a gente vai rebolando, né? É, vai fazer uma iluminação, uma questão do esgoto, né? Mas a gente está providenciando também a uma caixa coletiva. Se puder, se tiver as condições, a gente vai entrar na caixa coletiva, porque o pessoal também pegava. A gente vai ver aí. Não é certeza não, porque depende de muitas coisas, né, prefeito? Mas a gente vai ver isso. É, mas ainda bem, eu não sou muito alvo, tem muitos sistemas. Eu sei, mas tem muitas pessoas que estão pensando. Eu tenho uma obra que eu estou cheia, então eu estou saudável. De outra vez, a gente vai passar... A gente vai passar com mais tempo, a gente está rolando um alô, porque para tudo sentir como é que está a situação. Como eu moro nessa rua aqui, como eu moro nessa rua aqui, a senhora sabe que eu moro na frente, que eu perdi, infelizmente, eu perdi, infelizmente, só posso pedir um ou duas, mas tudo que quer é calçar todos. Não é logo na primeira etapa dessa rua. É Severina Maria da Conceição. Severina Maria da Conceição. Vamos gravar aqui. Viu? Vamos gravar aqui. Estamos aqui na rua Severina Maria da Conceição. Estamos aqui com a professora Lourdes, que é funcionária do município, sabe que a prefeitura está pagando os funcionários. Já pagamos o piso nacional dos professores desde o início do ano, cumprindo a lei do piso nacional, conforme recomenda o Ministério da Educação. Estamos aqui ao lado do secretário de obras Tony, do diretor de obras Faustino, do nosso amigo Geraldo Lira, que é dessa comunidade. E que o maior sonho, a maior vontade, o maior pedido desta comunidade aqui, do J. Galdino, seria a pavimentação das ruas, o calçamento das ruas. Então, nós estamos trabalhando da seguinte maneira. Estamos visitando aqui os moradores e dizendo que nós temos um plano. Essa rua, ela seria igual, nós queremos assim, propor, de calçar essa rua nas mesmas condições que fizemos a rua Eusébio de Amorim, que é uma rua que fica paralela, onde foi pavimentada com mais de 600 metros. Uma obra muito importante que ligou a P90 até o hospital municipal, então foi uma obra importante. A exemplo dela, nós queremos fazer aqui também. Então, essa visita de hoje é muito importante, porque a gente está conversando, visitando, escutando os moradores. E o governo se faz dessa maneira, escutando, planejando e buscando as verbas. E dialogando. Nós, assim, queremos nos comprometer de que vamos buscar os recursos necessários para fazer essa obra. E se Deus quiser, entregar a Deus, para que Deus nos ajude, nos capacite, nos mostre os caminhos para buscar essa verba e fazer esse calçamento. Se Deus quiser, nós queremos chegar aqui em 2016 com a obra feita. Esse é o governo do povo, voltado para o povo, feito pelo povo. E a gente confia na sua administração, viu, Túlio? Onde você recebe o seu mandato, deixasse a rua calçada. Deixasse, Deus quiser. E se era ele normalmente, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tudo de bom. Tudo de bom.